Nós criamos uma área compartilhada e as pessoas começaram a se relacionar, a interagir de uma forma muito intensa. E a ideia surgiu da mesma forma como ela tem no celular todas as soluções, aquilo que torna a vida mais prática, mais fácil. Por que não levar tudo isso também para o lugar onde ela mora? Então a ideia é que a pessoa conte com todas as melhores empresas, startups, serviços, experiências, e assim sobrar mais tempo para fazer aquilo que a gente gosta.